Quando eu fui fazer o comanço, a minha esposa estava grávida, né? Tem até uma história interessante sobre isso. A esposa foi até interessante, né? Porque a esposa do 04 também estava grávida também. No meio do curso? Durante o curso. Durante o curso. Durante o curso, a minha mulher estava grávida. Quando a gente foi para Manaus, nós entramos na selva, ficamos uns 15 dias embrenhados na selva, né? E na selva, lá no meio, lá para B3, B4, não lembro direito, não chegou a mensagem que tinha nascido o meu filho e que tinha nascido a filha do 04. Aí eu fiquei fazendo guerra com o 04. Pô, 04, pô, deixa eu entrar e tal, não sei o que, fazendo guerra com ele. E aí, dali, a gente já saiu de Manaus e fomos direto para o Ladário, né? Inclusive, chegou todo mundo passando mal lá, vomitando e evacuando direto, que a gente pegou uma infecção intestinal lá, todo mundo, e a gente saiu correndo lá para o quartel, uma corridinha que tem do aeroporto até a Ladário. Chegando em Ladário, depois de uns 40 e poucos dias sem contato nenhum com a família, que eu liguei para casa e descobri que a minha era filha, né? Meu neném era filha e a do 04 era menino, né? Quando eu cheguei em casa, minha filha já estava com quase um mês de nascida, já tinha caído até um cordão umbilical, né? Aí, às vezes, eu fico escutando assim, cara, é propósito, cara. Uma coisa que mexe muito com a gente é essa coisa de filho, né? E, pô, aí na época eu estava tocando uma música do Amado Batista, Amor Perfeito, aquela música acabava comigo. E eu, os alunos de guerra, ficava cantando essa música, né? Amor Perfeito, né? Que é a história de um cara que a esposa está grávida, né? Ela vai ter o neném e o neném morre, né? E ela vê a filha e a mulher morrendo, eu fico até arrepiado quando eu lembro desse cenário aí. E aí, assim, quando eu cheguei em casa, minha filha já estava com quase um mês já de nascida, foi pela primeira vez, né? Aí, quando você vê o cara pedindo ir embora porque machucou o dedinho, porque eu estava com saudade da mãe, da esposa, assim, eu falo assim, cara, esse cara não tem um perfil para ser comandos anfibios mesmo, não. Porque é na guerra, na guerra é pior, pô. Na guerra é pior, né? E aí foi essa história engraçada aí com o 04. Até hoje ele fala, ó, teu filho e tua filha, né? Ah, tá bom, já casou, já tem neto, a gente vai nessa guerra. Tu já tem um netinho já, pô, tem um netinho chamado João e tal. Brincando com isso. Legal, mas isso aí é importante o senhor ter falado, né? Porque, assim, muitas pessoas vão para os cursos, né? E acabam desistindo por causa de uma coisa... Tá de besteira. Que na cabeça deles acho que é grande, mas não é grande. Não é grande, cara. Não é grande. Qual a intenção da equipe? Qualquer aluno tem que botar isso na cabeça. A intenção da equipe é testar o cara, testar o psicológico do cara, né? Então, pô, eles vão pegar aquela brecha, pegar aquela situação para fazer com que o aluno se sinta um cagalhão, desculpa a palavra aí, e se ache merecedor do curso. É questão de saúde, o cara está pegando. A gente tem histórias de colega que quase perdeu o pé. O Araújo, esse que eu mandei uma fotinha para vocês, ele entrou um espinho no pé dele, o pé dele quase que grangrenou, ele quase foi se arrastando e não pediu para ir embora, a equipe não desligou ele, mas a pressão era grande em cima dele para ele sair. Ele não saiu e terminou o curso, né? Então, a função da equipe é testar o cara nas fraquezas do cara, pô. Filho, gravidez, doença na família, que realmente é uma coisa pesada, né? Pô, problemas físicos, isso aí, ainda mais o cara vai... O cara está jovem, ele consegue se recuperar, né? Então, pô, tem que superar essas coisas e colocar na cabeça. Pô, a equipe está testando você, pô. E também aquela máxima, né, sub-di, e também para o curso, os teus problemas em casa resolvidos, né? Não adianta você ir para qualquer outro curso operativo com problema, né? Porque qualquer coisinha de dificuldade que o cara encontrar lá dentro, essa pendência, dúvida na cabeça dele vai ser recurso para ele utilizar para querer ir embora, né? Que o cara com cabeça fraca também... Hoje em dia, pelo menos na época que eu estava no DECOP, como se a gente antes, né, gente? Como TTC, lá tinha uma equipe de psicólogos, que a gente visitava as famílias, justamente conversando sobre isso, né? Para a família não interferir psicologicamente com o cara, porque às vezes o cara tem a licença, né? Se a mulher chega para o cara, pô, se eu largo o curso, pô, senão eu vou te abandonar, vou te largar. Pô, caralho, ele vai embora, pô. Então, é feito um trabalho psicológico em cima das famílias, principalmente das esposas. Pô, o que aconteceu comigo? Quando eu fui para o curso, minha mulher estava com, sei lá, sete meses, quase para oito meses, né? E aí eu falei para ela, cheguei para ela e falei assim, mulher, sentido. Ela, pai, passa o comando, passei o comando para o meu pai. Pai, acho que é assim mesmo, porque eu não sei quando é que eu volto para casa. Aí, não, pode chegar, pode chegar, a gente vai cuidar dela, pô. E aí, eu tinha um suporte da família com a minha esposa, então, essa questão aí, a gente ficava, pô, abatido, mas não derrotado, né? Porque ele abatido para o psicológico também, mas não derrotado. Verdade. E esse tipo de cursos, né, das partes de operações especiais, demanda muito tempo. Então, o aluno que se propõe a realizar esse tipo de atividade, ele já tem que estar com isso na cabeça. É, e o comando é aqui no Rio de Janeiro, mas no curso de guerra na selva. Você praticamente fica quatro meses fora. Três meses de curso, você tem aquela semana zero e tal, preparação, uns quatro meses fora de casa. Se você, na selva, sua mulher não te apoiar, sua família não te apoiar, mano, o primeiro telefonado que ele der para o Rio de Janeiro, para casa, ele pede para ir embora. Tem que ter o apoio da família. É por isso que tem esse trabalho psicológico junto com as psicólogas lá do SIASC, para poder fazer esse trabalho junto com as famílias. Tchau.